Se bobear o Felipe Neto acha que ele mesmo deveria ser o presidente da república, tá? O ego dissemina uma coisa doentia. Você organizou um grupo chamado Sleeping Giants pra perseguir a Jovem Pan, pra ir atrás de todas as pessoas, de todas as empresas que tinham patrocínios legítimos e anúncios na empresa sobre argumentos ora woke, ora argumentos ligados à pandemia, ora falaram que a Jovem Pan dá golpe, não sei o que. Só que aí é assim, já houve muitas emissoras que tiveram cobertura negativa com relação ao governo petista. Por que você não vai pra cima dessas outras emissoras? Mormente a Globo. A Globo vai atacar o governo em algum momento. Por que o Sleeping Giants não vai pra cima deles? Vocês não falavam que a Globo fez parte do golpe? Por que ninguém mais fala que a Globo fez parte do golpe que tirou a presidenta eleita do poder? Porque talvez a Globo agora esteja ao lado de vocês e seja conveniente de eu ter essa posição? Eu não caio nessa conversa de Felipe Neto, tá? E eu sugiro todo mundo aqui a não cair. Obviamente a galera que nos acompanha tem alguns neurônios aí dentro dessa caixa craniana e não vai cometer esse tipo de besteira. Mas fica sempre o alerta aqui, não é Junito? Então é só falar um negócio pra vocês. Vamos lá, primeira coisa. Como estamos em fase de manifestação, tá? Esses primeiros dias eu vou sortear revista... Não, eu vou dar a revista Valete pra todo mundo que entrar no clube, tá? Então é você que entrar no clube MBL, além de ajudar a organizar a manifestação, além de ter informações quentes, bastidores de Brasília, você vai levar a revista Valete. Nem sei se vai ser essa edição que vai chegar. Se bobear já acabou, você já vai receber a próxima, que é da Inteligência Artificial, que vai pra gráfica segunda-feira, no máximo. É ou não é? Tá terminando. Tá terminando. Vamos receber duas revistas numa porrada. É, a pessoa recebeu uma, já já vai chegar a outra. Teve mais reclamas. Vamos ver o Felipe Neto atacando o Arthur Lira? Eu queria entrar nisso aí. Ah, é? É, vai lá no trânsito desse... Deixa eu procurar aqui. Aonde que ele atacou? Não, mas não tem nada. Pelo amor de Deus, nós estamos perdidos. Gente, olha só. Enquanto ele tá procurando as coisas do Felipe Neto, eu já vou dando um recado pra vocês. Que aquela turma do Carluxo iria espernear por haver manifestação, todo mundo sabe. Ah, eles vão botar o Carluxo, uma assistinha esquisita, e o... Como chama? O charopinho pra ficar atacando a manifestação. É óbvio. Eles estão, inclusive, tentando jogar bait na gente pra fazer isso. Estão desesperados, porque eles precisam vincular a manifestação ao MBL, ao Vem Pra Rua, ao Deltan, ao Moro. Comemoram que o fato do Moro, do Deltan ter perdido o mandato. Dizem que foi justificada a queda do mandato do Deltan, tá? Justamente porque eles precisam direcionar o foco de todo mundo pro Bolsonaro. Mas tem uma coisa. Tem uma parte da galera que tem só esse medo, que é aquela coisa sectária doentia deles. Isso é natural. Isso tem. Agora tem uma outra coisa que a gente não pode tirar, assim, da nossa mente. O Bolsonaro tá em fase de negociação pra própria sobrevivência política, inclusive pra própria liberdade dele, tá? O Bolsonaro tá sendo alvo de números, processos, ele tá com medo de ser preso. Então uma manifestação agora não é boa pra defesa do Bolsonaro. Como eu e o Júnior falamos, uma das coisas que a CSTF com certeza vai fazer é, antes de uma manifestação, precipitar uma série de ações contra o Bolsonaro pra que a manifestação seja vinculada ao Bolsonaro. E aí deixa o Bolsonaro numa posição muito difícil, que é ter, por exemplo, pessoas que são bolsonaristas pedindo eventuais absurdos contra o STF e justificando, não em termos jurídicos, mas em termos políticos, a perseguição que o STF faz a ele, a briga que eles têm ali. Então o Bolsonaro tá ali entre a cruz e a espada e ele não quer, ele quer estabilidade. Mas vamos lá, bota o tweet na tela aí, ó, pra vocês verem o que está acontecendo, que é bem importante da gente ver. O Felipe Neto mandou, a Real Carturira tomou o país pra si e o governo Lula está refém desse sujeito. A situação é tenebrosa na Câmara. Boa, Felipe Neto, o que você pretende fazer a respeito? Você fala mais? Não. Até mais que tem outros tweets dele, né? Vamos dar uma olhada, vamos olhar os tweets do Felipe Neto. Ó, vamos lá. Esse aqui é o textão dele, né? Hoje foi um dia lamentável do governo Lula. O desmembramento do meio ambiente, afrouxamento do Código Florestal, tudo com apoio do PT e postos celebrando. Não há explicação razoável pra esse cenário. Marina Silva, o Brasil consciente, está ao seu lado. E não, bolsonaristas. Nada disso me faz ter qualquer arrependimento de ter ajudado a derrotar o líder supremo de vocês. Não importa quantos erros a gestão Lula cometa, o fascista continuar onde merece, derrotado. O que o Felipe Neto está fazendo aqui, galera? Aqui, ó, é o seguinte. Quando o cara precisa puxar a carta e o Bolsonaro, é que está difícil dele se defender. A gente vai voltar. Está passando a tela? Você está arrastando a tela? Não. Não, põe na tela que antes a gente precisa entender. Antes da votação disso, quando estava tratando de arca-bolso fiscal e o governo estava negociando com o Lira, o que eles fizeram com o Felipe Neto? Ó, é Minecraft, ó. Amanhã eu vou postar Minecraft. Desculpa, cara. Padrões de beleza atingiram o impossível. Blá, 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 blá. Então, veja só. Ele ficou falando de qualquer coisa que não envolvia o governo. Ele ficava lá, fugindo dos assuntos. Até que, vamos lá, sobe, 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 sobe. Continua, continua. É, que fofo. É, sobe, 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 sobe. Aí, plau! Tomou-lhe a derrota. Aí, ressurge o cavalo de guerra Felipe Neto, vindo ali em socorro de Marina Silva. Ah, ele ali atacou o PT, como você pode ver. E aí você tem que entender a cabeça do Felipe Neto, né? Ele meteu uma bronca no PT. PT que, na sua comunicação oficial, inclusive, estava celebrando o ocorrido ontem. E aí ele deve ter tomado um pito. Tipo, ô, Felipe, você não pode ficar brigando aqui com a gente. Pô, a gente é o nosso menino. Você é o nosso menino espertinho. Você não pode ficar brigando com nós. Aí, o que acontece no posto seguinte? Tadã! E aí ele teve que corrigir a rota. A rota foi corrigida estabelecendo um novo inimigo ali pra eles. que é o Arthur Lira. Tanto que, como eu falei hoje no começo da live, os nomes que estavam, assim, mais emperequetados ali no Twitter hoje eram o Arthur Lira sendo atacado pelos petistas e o MBL sendo atacado pela turma do Carluxo. E não é nem pelos bolsonaristas como um todo. É pelo Carluxo. E aí a turminha deles, que eles têm uma militância específica deles, e essa turma tá pistola. Eles estão atacando o MBL, eles estão atacando o Vem Pra Rua, eles estão atacando o Deltan Dallagnol e estão atacando o Sérgio Moro. E aí Legenda por Sônia Ruberti